E aí gente, tudo bacana? Hoje é do nosso jeitão. Hoje a gente resolveu fazer uma janta de fim de ano, a gente chamou o Rafa, o Rafa ainda não tá aqui, novas. Tá atrasadinho, tá atrasadinho. Aí olha só, a gente foi no mercado, a gente foi no mercado, comprou tudo bem bonitinho e olha só o que a Gabi fez pra nós enquanto eu lavava a louça. Lavou a louça, essa mulher tá muito dona de casa, ela lavou a louça, ficou bonita, ficou linda. E aí enquanto eu tava lavando a louça, olha o que a Gabi fez pra recepção, além dos nossos bovinhos. E agora a gente tá mais chique, né? Ó, olha isso. Caraca, que recepção, hein? Gostou, amiga? Isso aqui é palmito, tomatinho, isso aqui já não sabe o preço desse desse ovo, que tava ali desde quando tu se mudou. Queijinho. Queijinho. E salame. E salame, que que tu gosta. Que mulher, hein? Para, Thaly, por favor. Que mulher, Thaly, que mulher. Por favor, Thaly. Por favor, o quê? Eu gosto mais pra o Rafa, eu tô mais... Eu tô mais... De outra namorada. Em The House. Eu tô mais em The House mesmo, tá, galera? Eu tô muito mais em The House. Miga, eu vou apagar aqui, ó. Ai, amiga. Pra ficar mais um. É o gosto mais pra o Rafa comendo uns aperitivos, tá, galera? Hoje é domingo aí, a gente tá mais no filme é domingo. É, hoje a gente tá mais domingo, tá? E é isso. A ceia veio com o cabelo, não deu tempo, então... Mônica, taça lavada na casa da Thaly, vamos lá, tá vindo aqui. E é sortida, tá, essa daqui. Porque o Rafa, a do Rafa é preta, que é a única que sobrou, que eu quebrei todas. Vamos falar do nosso... Do menu principal, de fazer nhoque hoje. Ah, é? Não é só isso, né? Pô, não é só isso, né? Não é só isso. Respeita a gente. Poxa, o que que nós vamos fazer, amiga? Já fazer nhoque com molho vermelho e molho de carne pra vocês. Fazer uma coisa bem... Entendeu? É, comemorar, né? E acho que hoje tem tudo pra dar certo, hein? Isso aqui já deu certo, mas não pra dar certo. Não, hoje a gente tá, gente, mais patroas, né? Eu também não tô mais no outro. A peça é muito grande, eu não tô indo. Hoje a gente tá mais patroas. Hoje... É, talvez não dê tão certo assim, vamos ser sinceras. Tá bem ou... É só meme ou realmente eu tenho que parar de gravar? Eu vim pra pro lugarado. Não, então não tem problema. Miga, vamos conversar aqui, vamos sentar. Vamos no sofá. E aí, enquanto... Porque eu tô com fome, querida. Eu vou comer enquanto o Rafa não chega, porque ele tá sempre atrasado. Mas é isso, daí daqui a pouco a gente vai fazer a gente. Eu vou ajudar. Ouçar o que você passa no cabelo, saluai. Que tem cheiro de limão, pesquinho. Detox. Quero te apresentar pra minha manja. Poxa, caralho. Caralho, gente. Eu vou cortando aqui, eu vou comendo. Cara, eu tô muito... Faz bonita, para de gravar aqui na rua. Não, eu tô mais jogada, vamos ser sinceros. Tá bem ruim, tá? Eu gosto muito do cabelo assim. Você gosta, Ney? Que bom, porque não deu tempo de arrumar. Então eu tô... Realmente é um conceito meu, tá, galera? Conceito de atalho, eu vou ser de atalho. Eu vou comer, gente. Tô com bastante fome. E aí, quando o Rafa chegar, a gente volta a gravar pra vocês. Tá bom, queridos? Gente, eu quero abração pra vocês, viu? Quero... Fica à vontade, queridos. Querem um aperitivinho? Servidas. Servidas, queridinho? Fica tranquilo, a gente vai dar uma volta. Tranquilo. Fica tranquilo, já já volta, eu falei. Duro? Duro, paca, não é? Se você comprou mais barato, daí é assim que funciona. Vou abrir, vou abrir, vou abrir. Ele chegou, merda. Eu sabia que o Jair já tava gravando. Olha esse crazy. E o meu, obrigada por ter vindo, né? E esse bronze? Ah, mas eu tentaria. Tá, tá com a gente, tá com a gente. Não, tem um bronze. Eu olhei pra Gabi e falou, que bronze? Ele olhou pra mim e falou... Que bronze? Ai, querida, como é que tá? Como é que tá? Não, mas tá um bronze, tá um bronze sim. Não, mas olha aqui, todo o praieiro. Galera, amigas. Eu já vi, eu já vi no Natal. Acabei de chegar em Arcoriba. Tá lindo. Ele tá todo o praieiro. Ai, gente. Gente, a gente se viu quantas vezes esse ano? Só pra eu entender. Uma, três. Eu acho que é isso. A terceira é essa, né? Desde 2014, a gente nunca se viu tão pouco. Deixa eu ver se eu tô no vídeo, então a galera vai ter que me marcar. Mas a terceira vez é essa? Oh! Amor! E esse ano não tem família, não tem mais ninguém. É só a gente mesmo. É só a gente. Só a mais é mais pobre de pessoa, né? Mas eu posso tirar a máscara? Pode tirar a máscara. Pode tirar a máscara. Amigo, olha só. A gente acabou que fez os aperitivos, mas a gente já comeu. É que você demorou muito, era uma ideia. É que eu demorei um pouco, né? Tu demorou um pouco. Cheguei agora. Mas a gente vai meter um nhoque. Um nhoque? Vocês fizeram nhoque aqui? Fizeram? Vamos lá ver. Vocês pegaram batata, nhoque? Agora vai ter uma tata. Agora vai ter uma tata. Você ficou batata boa? Eu perco uma tata e eu vou... A gente vai fazer um nhoque com carne e um mouro sem carne. Ah, sem carne. E com carne. Eu não gosto do rapinha, não gosto de cogumelo, não gosto de espiname. De merda nenhuma. De molho branco. Quero esferrar. Não gosto de amor, não gosto de... Mãe de merda que eu não gosto. Que isso tá ganhando. Se tivesse pedido um hamburgão e eu ia ser pra cima. É, é verdade. A gente até pensou em pedir comida, mas a gente pensou, pô, vai ser meio deprechousaço. Tá, mas aí vocês vão cozinhar, então? Começou. Matou. Matou. É que a gente tava no papo... É que eu tava com fome. Eu tava com fome, eu tava com fome, eu tava com fome, eu tava com fome. Eu tava com fome, eu tava com fome, eu tava com fome, eu tava com fome, eu tava com fome. Mas assim, a gente comeu um pouquinho. Então, querido, eu tô de bom humor pra fazer um nhoque prontinho. Que bom. Porque tá lidinha com fome, todo mundo já sabe como seria, né? Não tá ligado a luz, porque eu e a Gabi tavam em meia luz aqui. Ah, entendi. Pra gente ter um... Eu tô mais chorando, eu tô mais chorando, eu tô mais chorando da lágrima mesmo. Tô mais pensando a vida, né? No 2020, como ele foi, né? Mas assim, vamos começar o nhoque? Peraí, querida. Aqui, pronto, agora foi. Eu tô com uma TV. Acho que não tava me filmando. Vamos então meter o nhoque. Vamos lá. Nhoque que eu já botei na matata, botei no saquinho plástico. Que eu fiz o nhoque certinho. Ah, foi tu que fez e embalou vaco, cara. Eu balei a vaco certinho. Embalou vaco. Por que a receita vai no Instagram do canal e vai estar lá recebendo essa setinha do nhoque? E se não tiver? Se não tiver, porque deu problema no Instagram. Então vai dar bug. Mas eu botei a matata, outra coisa que vai no nhoque, misturei tudo, bati certinho e balei a vaca. É que você não viu os olhos. Pegou o fuê? Isso, balei a vaca. Em dois pacotes de queijo gramas. Tá, tem um quilo de nhoque pra nós três. Um quilo é muito? A gente ficou na dúvida do pacote. É muito prof, Fina. Gente, eu tenho plena confusão de muito. Ah, bom. O Rafa, ainda é a minha manela. É a minha panela? Eu dei de aniversário pra ela, não tô entendendo. Sabe qual é o problema? Eu faço tudo desde já. Ele mandou o link de uma panela pra eu comprar. Eu dei na 1.200. Ai, que assadeira, meu amor? Amiga, mas você vai no Rafa? Que eu perguntei assim, amiga, eu tô precisando mudar de iPhone. Ele disse, tudo bem. Na Black Friday eu comprei a batedeira. Pra quê que o Rafa quer a batedeira? Eu comprei, eu comprei, eu comprei. Você causou? Não. Não, causou a batedeira pra empurrar minha mãe aqui na batedeira. Amiga, mas essa panelinha, ela tá... Amigo, tá triste, né? Tá exausta, né? Não trouxe de Natal pra mim, né? Ela tá cansada, 2020, pra ela foi puxada, né? Ô, amigo, trouxe um enxoval pra mim de 2020, né? A gente comprou o negócio, não sabe nem como faz. Gente, é dois minutos. É dois minutinhos. Minha cara de dormir o foguinho. Minha cara de dormir o foguinho. Dormi só o foguinho, gente. Amiga, vamos fazer a Karen primeiro. Ferve a água no foguinho, querida. Vamos pra fazenda, na moral. Vamos pra fazenda. Querida, olha aqui. Só isso aí, meu Deus. Olha aqui. Só eu fiquei sozinha na piada que você vem encostando a minha mãe. Vamos cortar o ar no segura. Agora é só a gente fora do vídeo, até se quem puder cortar essa parte. Ferve a água ali. Fica muito. Fica mais dois minutos, meu amor. Mas ferve a água, que a água demora pra ferver, tá ali. A carne é rapidinha de fritar. Não, na moral, quanto tempo uma ra... Quanto tempo uma área demora pra ferver? Amiga, vai demorar uns cinco minutos. A carne é rapidinha. Eu vou cortar a cebola, meu amor? Ai, meu Deus do céu. Ó, quando a partir de eu cortar a cebola... A cena é o nosso pede. Ó, depois de eu cortar a cebola, eu já já ligo a água. Gente, a tu tá namorando. A gente nunca falou isso no canal. A gente desligou a câmera, ele contou essa novas e a gente já tá contando pra galera. Tão quentinho, esperança, acabou, viu? Perdeu, viu, o Portu? De verdade. Porque o bicho ficou aí uns oito anos. E teve o Portu. E teve. Uma coisa que não faltou foi o Portu. O bicho ficou aí uns oito, né? Ficou. Ficou um tempão. Disponível, né? Ih, mandou coisa pra eles tudo nesse meio tempo e a gente já deu. Mas agora é só pra frente, galera. Agora é só pra frente. Só pra frente. Né, Rafinha? É isso aí, já tô aí três meses. Não, agora o bicho, ele vai tirar um tempo pra namorar. Ih, eu tô bem. Eu acho que o Portu é. Gabi, brigadão por ter vindo aqui hoje. Gente, a câmera, ela tá aí. Ela vai. Ela vai. Ela vai. O cara tá com vontade, a moral. Fica com vontade. Fica com vontade. Que foda. Ela tira aqui. Ela tira a casa do seu rito também, não. Só eu. Um pouco. Não é, gente. Tem um pedacinho pra pedacinho. Mas é que a cebola que não tá muito corrente. Então, a gente tira tudo. Ô, gente, eu vou falar pra vocês. Eu, esses dias, fiquei triste que eu não tenho habilidade nenhuma pra cozinhar, mesmo. É. Vocês perceberam, né? Vocês percebem? Imagina a tristeza. Você consegue filmar o ovo, né? Não, mas é sério. Vai dar a gente copar. Opa, já cheguei aqui na hora do ré que a Thalita já ficou nervosa. Só cortar o dedo junto que a gente... Tá tranquilo aí, Thalia? Cara, na verdade... Ai, eu comprei uma vaca. Agora eu entendi por que você não botou a água pra Thalia. Comprou uma vaca? Comprei uma vaca não. Só uma... Hum... Qual que é a nova? Ai, é bem seguro a gaveta da Thalia. Vai, Thalia. Ficou ótimo. Ficou ótimo, Thalia. Fica comigo aqui. Fica comigo aqui, vem comigo. Tu é do GNT, né? Vem aqui pra gente. Isso, isso. Mostra, mostra que o Rodrigo Wilbert não tá perdendo nada. Não, ele não tá perdendo nada. Todo mundo tá chorando. Olha, a gente tá brincando, mas olha. Ó, gente. Tamanhão da cebola que tá ficando. Pô, eu não sei vocês, mas eu gosto bastante de tempero. Tempero, assim... Dá pra sentir o tempero. Não, cebola, mas dá pra sentir pequena. Seis horas e meia depois... Eu aceitei que, tipo... Cara, é isso, tá ligado? Eu não sei dançar, não sei fazer conta e não sei cozinhar. Ah, por isso. O resto, meu amor... Uma pessoa que te joga lá pra cima. Deixa eu me dar um durex e eu consigo ver. Então o quê? Tô tia. Eu tô tia. Tá, mas é que ela falou. Gente, tem que filmar eu cozinhando, né? Eu vim aqui. Olha aqui, galera. Eu vou fazer a carne, tá? Pra vocês que não sabem. Mostra aí, mostra aí. Eu cozinhar nesse canal, eu vou cozinhar a primeira vez, tá? E tem motivo pra não cozinhar? Vamos dizer que tem motivo pra não cozinhar. Faz conta, a gente... Faz conta que não tem, cara. Faz conta que não tem nenhum... Tem manteiga, cebola e alho. E antes de começar ela chegou. Gente, tem cheirinho melhor que esse? É essa, tia. Fala isso. Ai, 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 ai. Caralho, velho. Que bom que morreu. A Thalia só pode cozinhar antes das 10. Porque depois é muito barulho. Agora eu vou meter a carne aqui. Vai. Ó, patinho. Cebola crua, crua e ela vai meter a carne. Eu não vou me meter rápido. Ó, é? Deixa eu ver um pouquinho. Mais um pouquinho, Adora. Só mais um pouquinho. Não. Bota um sal que aí sai a água. Vou botar bem e sai a água. Eu vou botar um sal porque sai a água. E ó, né? Isso. Eu bato um pouquinho de sal porque sai a água. Aqueles que... Aqueles que eu não viro pra mim. Assim. Você botou bem pouquinho mesmo, né? Ai, a primeira deixa salgado, Gabi. Se ficar salgado, eu vou chorar a Gabi. É que a gente vai colocar meio quilo de carne, né? É, tá. Pra ficar salgado. Agora vem, agora vem. Ai, uma vez eu botei com esse papel. Não acredito. Existiu, acredito? Qualquer outra pessoa eu duvidava. Aê, foi. Legal. Gente, ninguém sabe disso aqui, né? Por quê? Toma. Tem que ficar automático, tu não queria? Eu não sabia. Ih, estragou o mousepad da Thalita, hein? Eu já tô aqui fazendo o molho, tá? Vou fazer o molho da Gabi também, pra ser carne. Vamos. Vou botar um pouquinho. Ó a chefe falando, hein? Vou botar um pouco de sal. Bem cobrinho, você bota mesmo. Eu senti que eu preciso de uma pimenta. Pimenta rainha. Pimenta rainha. Pimenta, como é que é isso? Pimenta do reino. Do reino. Mas beleza. É a mais óbvia, né, Thalitinha? Olha aqui, cara. Meu Deus, Thalitinha. Olha isso. Só outra coisa, só não era assim. Cara, não era assim. Acho que 2021 vai ser assim, né? Tudo perfeito. Outra coisa. Cara, eu juro certinho. Como é que tu colocou, Thalit? A pimenta? Faz de novo. Botei tudo na colher, mas... Tá, faz de novo, faz de novo. Ah, não. Olha aqui. Eu quero ver. Tu sabe que tem que ir girando, né, Thalit? Tem que ir girando? É, vai girando. Isso! 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 Eu fiz e vou botar na boca. Isso aqui você não botou ainda. Ai, quer dizer, eu botei mais 30 minutos. Ninguém vai conseguir comer. Coloquei... Gente, tchau. Isso era pra eu fazer. Amiga, tu não vai conseguir comer isso aqui. Eu tô ligada já. Posso te desligar? Não, eu vou tirar a pimenta. Calma aí. Calma, eu vou dar um jeito. Gente, joga aqui aqui dentro. Gente, não dá pra crer, sabe? Não é de coisa de se esperar de Gabriela. Não, mas assim, a pergunta que fica é... Por que não pedimos? Essa pergunta aqui. A gente vai... A gente vai filmar na hora que a Gabi comer esse molho? A gente vai filmar na hora que a Gabi comer esse molho. Amiga, tá pronto. Não, amiga, espera mais um pouquinho. Bota esse molho aqui que você não botou lá, querida. Fala. Pô, fica tranquilo. O meu molho aqui... Eu como seco, eu não... Não precisa de molho, né? Ai, gente, é muita pimenta. Imagina, Gabi. Imagina. Ela conseguiu quebrar o negócio. Imagina, Gabi. Eu nunca fiz isso, é o tipo de coisa que a gente espera da Thali. Exato. Isso aí não é de se esperar da Gabi. Não sei se eles esperam. Não é, eu nunca fiz isso. Amiga, mas tem o resto do mundo. Também joga isso fora. Amiga, mas eu não vou jogar fora. Não, coloca mais aí que vai ficar ótimo. O Rafa, ele quer ver o cinco pegar o botão 100. Desde o 14, quer ver o cinco pegar o fogo. Ei, ferveu. Bota o nhoque pra gente, então, né? Tem que estar cozinhando, né? O que é o nhoque? Ai, olha só, tu nem sabe, tá? Hum. É, eu não entendi isso. Era o que não pediu uma pizza, amassava. Um sushizão. É, a gente matava. Parece um monte de dedão amassado. Olha, achei graça. Não, vai ficar ótimo, Gabi. Vai ficar perfeito, tem a coordenação motora de mexer sem derrubar o fogo. Cara, vocês não estão comprando dois minutos aqui, que é dois minutos. Eu tô aqui, ó. Gente, mas eu acho que tem que ir mexendo lá, né? Senão vai grudar embaixo. Rafa, vamos indo. Mexendo nhoque? É. Não tem que mexer nhoque. Não. Mas ele falou, não, então, não tem que mexer nhoque, mas super longo, gente. Olha o que eu vou mexer. Eu acho que ele sobe, sabe? Quando ele tá pronto, ele sobe. Uhum. Né? Foi, gente. Foi. É, na Itália, quando a Itália fez aquele curso. Mãe, eu não sei o que eu tô aqui do Brasil, né? Na Itália, ele sobe. Ele sobe. Deixa eu mostrar aqui. Ó, esse é o molhinho da Itália e do Rafa. É, e o da Gabi ali, ele tá com um pouquinho de pimenta. O da Gabi não mostra. O da Gabi tem tomate, pimenta e raiva. E tem pimenta no fogão inteiro também. É, não mostra, Rafa. Olha, eu não tenho cuidado noção, galera. Você me perdoe. Tem que pegar ali um escorredor pra poder colocar o... Coisa, né? A Itália não tem, Rafa. Você não tá acostumada com a Itália? Tchangela, fuma! É isso aí, bem italiano. Cantina italiana. Cantina italiana. Ô, gente, esse é simbólico, tá? O resto, a jantarinha depois. Essas pontinhas pretas são a pimenta da Gabi. É, é mais mexicano. É a pimentinha da Gabi. Eu vou trascar bastante, né? Isso, vai no queijo, vai no queijo. A salada a gente deixa pra próxima também, que eu fiquei com um pouco preguiça, mas... Dois dias, 21, vem a salada. Eu tenho beterraba e conserva? Então, pra mim que é a serva. Pequeno? Pequeno. Dá-lhe queijo, dá-lhe queijo. Ô, gente, a gente não consegue fazer o negócio direitinho, né? Não, amiga, eu acho que tu mandou bem. Eu que errei de saber isso. Eu também acho. Tu mandou bem, tu mandou bem. Eu acho, ela. Dá pra ver se eu tô no aninho. Tá, vamos comer, vamos ver se tá bom. Ó, agora... Ah, deixa eu pegar a minha beterraba, cara. Isso. Como em tudo. Pode faltar a curva, menos a beterraba dentro da letra. Jantar de final de ano nosso, hein, gente? Vamos lá. Vai pra cima, né? Ó, a cara pode... Calma, Gabi. A gente não pode proporcionar coisas muito incríveis, mas calma. A gente tem sido uma pizza, né? Te falei, né? É. A gente tem sido uma pizza. Gente, beterraba é tudo. Assim, ó, a cara não tá... A Gabi já comeu. Já comeu também, querido? Só eu que não comei, peraí. A gente não pode... Eu quero água. Olha o que ovo. A gente não tá pedindo, né? Aproveita e traz o sal, Gabi. Traz o sal. Ficou insosso? Ficou. Eu quero pro insosso. Amiga, foi insosso. Ó, gente, eu achei gostosinho. Vocês me perdoem, mas eu achei gostosinho. Mas tá faltando o salzinho, né? É o joque mais sem graça do Brasil, né? Não dá pra comer. É que ele por si só já é insosso. Insosso irrita, né? Deixa eu tomar o legal. Dá pra comer, meu amigo. Cara, e pensa numa comida que tá sem gosto. Só o gordo de pimenta. Tô comendo aqui, mal falado. Oi, olha que eu gosto de pimenta, tá? Mas eu errei. Não tem como, gente, senão não tem como. É uma merda. Ai, gente, sério. Ai, que erro. Não, não sei. Vamos pedir a pizza. Tá ótimo. Aumenta o ar. Aumenta o ar, não precisa. E a cebola aqui continua feliz, ó. A gente deixa o tamanho aqui, ó. É isso, gente. Feliz 2021. Em 2020 a gente não serviu muito, mas pelo menos agora, no finalzinho, a gente tá conseguindo se ver, né, amiga? Tô sofrendo com um pouco. Tô sofrendo com várias coisas até agora, na verdade. Tô tentando comer o meu em cima pra ver se passa. O meu tá gostoso, gente. Perdão. Ficou bem ruim, na verdade. Mas eu nem tava com fome, esperei 4 horas só. É que eu curto uma comida meio sem sal. Perdão. Entendi. Que é bem sem sal. Você tá pensando na saúde, né, Thalia? Eu tô pensando na saúde e assim, a beterraba dá um grafo. Talvez em 2020 a gente tenha aprendido a não cozinhar mais. É isso, Thalia. Curte o vídeo, então. É, esse foi o meu pensado. Legal, obrigada por tudo. Curte o vídeo, se inscreve no canal e siga a gente nas redes sociais, tá bom, gente? Um beijo grande. Feliz 2021 pra todo mundo. Estamos juntos aqui agora pra comemorar, pra gente conversar, botar papo em dia. A Rafa tá namorando, a gente já falou. Então tem mais outras novidades. Gente, eu tô super bem. Ninguém se preocupe comigo, gente. Tô super tranquila. O papo vai ser longo. Ele é vegano, Gabi. Ele é vegano? Mentira. Ele é vegano. Gente, temos muito o que conversar. Beijo grande. Abraço aos vocês. Sejam com a gente em 2021. Vem beijo aí, hein? Vem beijo aí esse ano. Beijo. Beijo. Obrigada. Até mais. Tchau, amigo. Dá tchau pra galera. Tchau, gente. Quase não apareceu 2020 aqui. Tava ocupado no final do dia, mas agora ele veio. Acabou que surgiu. Beijo grande, gente. Vamos ver se 2021 tem o Deibinho pra nós. Vamos ver. Beijo grande. Bom, a gente vai conversar aqui agora, tá bom? Um beijão. Tchau, Cris. Ai, tô com uma... Tô com uma derrota errada, hein? Beijo, beijo, beijo. Beijo, beijo, beijo. Beijo, beijo.